Olá, turminha do Bersário 2! Tudo bem, crianças e as famílias? Tudo bem com todos vocês? Sou a professora Valéria do Instituto Anjos Solidários do Sem Algodão Doce. E hoje estou aqui, mais uma vez, para dançarmos. Vamos tocar três músicas. Daí a gente vai mexer o corpinho. Eu quero todos vocês, juntinhos comigo. Vamos lá, crianças! Vamos lá, crianças! Vamos, cabrô! Para começar o seu dia com mais disposição Esse é um bom exercício de respiração Olha, filha, vamos! Respira em fundo para encher seu pulmãozinho E em seguida vai sentando o ar devagarinho Não tem pressa Não tem pressa Não tem tudo sem se cansa Ajunge um espaço para você se movimentar Não tem uma música alegre e brilhante e sentar Deixa o seu pulmãozinho Não tem que repetir Não se esquece muito Não é preguiça sem limite Levante o cidinho Não deixa a preguiça te pegar Então te chupre, chupreguiça Então te chupreguiça, chupreguiça Vamos lá, crianças! Vamos lá, crianças! De novo! Vem, vem, vem! Vem, vem! Respira em fundo para encher seu pulmãozinho E em seguida vai sentando o ar devagarinho Não tem pressa 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 Ajunge um espaço para você se movimentar Arrasa o sofá Ajunge uma música alegre e brilhante e brilhante e brilhante e brilhante e brilhante Ajunge um espaço para você se movimentar Em cada beat Desse pressa E me perguiça E seu limite Levante o cidinho Não deixa a preguiça te pegar Então te chupreguiça, chupreguiça Não quiser te pegar Chupreguiça, chupreguiça Não é que você passa Sem fora Chupreguiça, chupreguiça Não deixe-me me acompanhar Chupreguiça, chupreguiça Agora eu preciso estudar Isso mesmo, isso mesmo Vamos lá, criança Estudar, brincar, correr e ajudar a mamãe Ó, mostrando o corzinho Agora a gente vai cantar mais duas musiquinhas Vamos lá, crianças É da barata, hein? Prestem atenção Vamos lá Marchando, ó, mexendo o corpinho A baratinha A baratinha A baratinha Porque não tem Faz rodinhas pra rodar A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem Faz rodinhas pra rodar Sempre que não tem No meio Praticada Que não tem Muita Se não Faça uma Navarretinha É Então só Fiz Agora Faz rodinhas Pergunto As rodinhas São Que o grande problema Problema É Yellow Pequenininha A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem Mais rodinhas pra rodar A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem Mais rodinhas pra rodar A baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem Mais rodinhas pra rodar Vamos lá! Que chova, que chova Matlão está na cova Os passarigos cantam Matlão se levanta O que sim, que não Que caminhão dourou Com água e sabão Que a tua mente cai Com saia do sabão Que saia, que saia Que casaco no verão? Que calorzão! Música Que sobe, que sobe São bolhas de sabão Todos saem, que sobe Que casaco no verão Dizem que não São bolhas de sabão Segure, segure São bolhas de sabão Segure, segure São bolhas de sabão E assim, finalizamos mais uma vivência Espero que todos tenham participado Mexido o corpinho Um grande beijo da PRO E todos tenham uma ótima semana Tchau, crianças! Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.